O som da chuva caindo de fininho vinha acompanhado das trovoadas distantes e que indicavam que a tempestade chegaria em breve. Era o dia perfeito para ficar em casa, evitando correr o risco de pegar um trânsito tumultuado em engarrafamentos até chegar ao barzinho onde rolaria a balada com as amigas. Decidi que não sairia naquela noite e que me faria companhia. Eu me sentaria no sofá, enrolada em um cobertor quentinho, e tomaria uma caneca de chocolate quente com um pouco de uísque. Daquela forma, eu me esqueceria que estava solteira há um tempo e tentaria abafar a vontade louca de me dar prazer. O grande problema com essa decisão aconteceu por causa de um maldito filme. Noites chuvosas pedem um bom livro ou um filme, e ao me aventurar pelo Netflix, acabei me deparando com um lançamento que vinha causando furor entre as mulheres. Havia áladas que amavam e áladas que condenavam a história, mas decidi que para poder emitir minha opinião, teria que ver por conta própria. E lá fui eu. Sentei-me diante da TV exatamente às 21 horas e 47 minutos. E em menos de meia hora, eu já estava ofegando, suando frio, louca para correr para o meu quarto e me jogar na cama, mesmo que sozinha. Esperei que o filme acabasse, deliciada com a voz sexy do ator principal. Sem esperar por mais, fui até o meu closet e peguei a caixa secreta onde guardava meu objeto do prazer. Seria a primeira vez que o usaria, mesmo já tendo comprado há mais de dois meses. Havia-me faltado a coragem de testar tudo aquilo que estava sendo prometido na caixa. Prepare-se para um super prazer. Linha em voz alta enquanto abria a embalagem e retirava o vibrador roxo e com detalhes em lilás. Se alguém o visse naquele momento, pensaria que se tratava de algum objeto alienígena, com uma capa de silicone cheia de ranhuras e esferas massageadoras, e que me permitia ver a estrutura rosqueada por dentro, subindo e descendo, girando e revirando. Além da presença de um apêndice fofo e que se parecia uma borboleta que participaria da brincadeira, dando um pouco mais de atenção ao clitóris. Se era para conseguir um orgasmo, então que ele viesse em grande estilo. E era aquilo que aquele vibrador prometia. Super vai e vem. Interessante. Controlava a velocidade e intensidade no próprio aparelho com uma bateria recarregável e que prometia durabilidade de até 40 minutos. E ainda era a prova d'água. Fui para o banheiro e segui as instruções, higienizando com sabonete antibacteriano antes do uso. E, claro, tomando todo o cuidado com a bateria. Enquanto deixava o objeto secando sobre uma toalha, conectei meu celular à Alexa e abri o Spotify para procurar a música sexy que ouvi no filme. Apaguei as luzes do quarto e deixei apenas a do abajur acesa, criando uma atmosfera sedutora. Voltei ao banheiro, peguei o vibrador e me deitei na cama, me acomodando em meio aos travesseiros fofos. Eu estava um pouco envergonhada, mas queria dar margem à minha fantasia. Pensei no ator sexy, na cena sensual, e minha imaginação ganhou asas, exatamente como as da borboleta que adornavam o vibrador super vai e vem. O nome fazia jus aos movimentos que ele exercia por dentro, me fazendo revirar os olhos, os dedos, os lençóis. Eu estava em êxtase. Pensei que se ele já estava tocando o terror na velocidade 2, o que deveria fazer na 5? E na 8? Eu morreria de prazer, sozinha, sem ninguém e sem meus 5 gatos, já que não possuía nenhum. Cobri a boca com um travesseiro para abafar o gemido longo, temendo que meus vizinhos pudessem ouvir alguma coisa. E fiquei ali, estatelada no colchão, como uma estrela do mar, sem rumo, norte ou direção. Quem visse a cena acabaria não achando a visão nada sexy, já que nem me dei ao trabalho de retirar o objeto que ainda zumbia dentro do meu corpo. Eu estava sem forças. Sentia minha alma indo e vindo, num super vai e vem, exatamente como aquele vibrador alienígena falava que faria. Não saberia dizer se o mafioso da minha fantasia me faria chegar ao ápice do prazer, porque a estrela da vez, com certeza, era o máximo. Esse conto acabou e eu posso dizer que está cheio de referências pra você. Quem já tivesse ligado, deve ter percebido que no final eu dou a dica mais do que quente pra descobrir o nome do filme que deu origem a esse louco conto, hein? Quer saber mais sobre o vibrador alienígena intitulado de Super Vai e Vem? É só clicar em www.caixoculta.com.br e pesquisar pelo item para arder de curiosidade. Vale dizer que ele é um dos queridinhos da equipe. Clica lá e até o próximo conto.